E não desista, mano, e não desista E não desista, já me falaram tanto que eu até fiz uma lista Mas tô na pista e ela é de ouro Deus confunde os sábios e eu sou um dos loucos E não desista, mano, você tem sonhos Cave o mais profundo, não pegue atalhos para o topo Deus é o mesmo e nunca vai mudar O holofote brilha, mas cuidado quem te dá Cuidado, mano, cuidado, mina Deus te escolheu porque és forte, então persista Vai, vai, o tempo ele não para Vai, vai, a briga é suas asas Já me deixaram por eu nunca parar Já me gravaram e depois foram zombar Cantei pro espelho e fui chorar Só regou a minha fé, não paro de cavar Hey, não desista Já me falaram tanto, já me falaram tanto Hey, não desista não Já me falaram tanto que até fiz uma lista Hey, não desista Já me falaram tanto, já me falaram tanto Hey, não desista não E não desista, mano, e não desista Quanto mais eu cavo, mais forte eu alicerce Quando estou cansado, a cruz me fortalece Não se apresse, pra tudo tem um tempo Faça dos seus pés, os seus joelhos O choro dura apenas uma noite Amores passam como açoite Mas seu amor, ele é eterno É do seu lado esse sempre que eu quero Sempre eu quero sim, de graça eu recebi Não tem proposta que me faça sair de ti E não foi poucas, e olha que foi muitas A Enegodeu já pagou Essa multa, não me confunda, não olho para trás Tudo é vaidade, firme vai Se já parou, nunca foi sonho Meu rap é quadrado, mas eu sigo firme no plano Hey, não desista Já me falaram tanto, já me falaram tanto Hey, não desista não Já me falaram tanto, que até fiz uma lista Hey, não desista Já me falaram tanto, já me falaram tanto Hey, não desista não Então desista, mano, então desista